Olá pessoal, aqui é Fernando de Especialidades em Madeira para Cutelaria, estamos novamente aí com o antes e depois aí, né, aqui mais uma opção para o seu cabo, da sua faca, do seu cutelo e vai, né, a opção, a hora da vez, é o antes e depois do Angico Preto. Olha, por si já é lindo, olha os detalhes, né, olha só como fica, né, essa aqui ela é fatiada, né, está na serra fita, serra fita e aqui um leve lixamento, muito grosso, tá bom, esse aqui é um Angico Preto. Aí agora a nova opção que nós temos também aqui, além de outras, né, Jacarandá, Gonçalo Alves, Zimbui Arrajada, Híbridos, né, nós temos essa opção. E aqui, numa lixa 600, o mesmo Angico Preto, olha o jeito que fica, coisa linda, lixa 600 e um leve, um fio de óleo de peroba. Olha o detalhe, imagina isso aqui na sua faca. Tá bom, pessoal? O antes e o depois, o acabamento final aí no Angico Preto. Temos mais essa opção para você incrementar na sua faca aí, deixar um toque, um toque rústico, um toque maravilhoso, uma faca aí, um full tang, sei lá, o que você desejar. Várias opções aí, 5 centímetros a largura delas, né, aí é 14 centímetros de comprimento, aqui é uma peça grande de 42 centímetros, mas cortando dará três peças, né, ó. Aqui dá uma tala para baixo, daqui, aqui, outra tala, outra tala ali em cima, dá para três talas, olha só que bonito o desenho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, mais uma opção para você, o Angico Preto, tá bom? Um abraço.